Querem emagrecer comendo gostoso? Então vem comigo! Eu vou mostrar pra vocês esse bolinho feito aqui no micro-ondas bem facinho de fazer, que não vai leite e nem farinha de trigo vou mostrar pra vocês do jeito que eu faço esse bolinho eu vou fazer nessa vasilhinha aqui eu vou usar um ovo, vou bater muito bem esse ovo no canal tem a playlist lá, emagreça comendo gostoso já tem outros bolinhos lá que eu já fiz pro meu cafezinho da manhã ou da tarde vão lá conferir vou usar aqui duas colheres de farinha de aveia eu estou usando aqui a farinha de aveia flocos finos, mas se você não tiver pode ser aveias em flocos também é que eu estou fazendo diferente pra mostrar pra vocês que lá no canal já tem o bolo que eu fiz com aveia flocos de aveia e agora a gente mexe muito bem é uma receita prática, fácil, rápida pra você tomar aí no seu cafezinho da manhã no micro-ondas bem bacana eu coloquei aqui pessoal mais uma colherzinha pra ele ficar mais durinho dependendo do ovo aí, duas colherzinhas tá bom mas esse ovo como era um pouco mais grande aí eu coloquei um pouco mais de farinha pra essa receita aqui eu vou usar um pouquinho daquele açúcar demerara mas vocês podem usar o adoçante aí que vocês usam e agora eu vou mexer novamente e pra essa receita eu vou usar o chocolate 70% mas quem quiser pode usar 100%, 50% o que eu tenho aqui em casa é 70% eu vou colocar mais ou menos umas duas colherzinhas e vou mexer bem no canal tem outras playlists lá pessoal tem playlist de bolos normais playlist de arroz, de macarrão, de massa de pastel de sugestões de almoço e jantas sobremesas, várias outras receitinhas dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que alguma receitinha você vai gostar e se gostar vem aqui e faça um comentário que eu vou amar responder vocês e esse bolinho aqui pessoal compartilha com os amigos que está tentando fazer uma dieta está tentando comer uma comida mais saudável que eu tenho certeza que ele vai gostar vou colocar a pontinha aqui de fermento e vou mexer novamente esse bolo aqui fica uma delícia pessoal pra vocês tomarem o cafezinho da manhã onde não comia omelete como vocês sabem sempre eu como omelete, o ovo cozido, o ovo frito onde deu vontade de comer esse bolinho aqui então como ele é rapidinho eu já fiz aqui vou colocar no micro-ondas eu deixo um minuto e meio desligo e depois deixo mais um minuto e meio e vou vendo a hora que eu vejo que ele já está sequinho eu tiro do micro-ondas tá, então depende do micro-ondas aí de vocês vocês vão dando uma olhadinha, né e agora eu vou colocar essas gotas aqui de chocolate 70% também mas é opcional, vocês colocam se vocês quiser e agora eu vou colocar o resto da massa em cima olha que receita legal, bacana aí pra vocês fazer também no lanchinho da tarde fica gostoso também pra você tomar um cafezinho, né na hora que você chega do serviço nossa, é uma delícia pessoal sempre eu faço aqui a hora que eu chego esse bolinho e tomo com cafezinho sem açúcar, né gente eu tô tomando ele agora com leite em pó aí agora eu coloco no micro-ondas e já vou mostrar pra vocês ah pessoal, em cima aqui eu coloquei também mais algumas gotinhas de chocolate mas como eu falei, é opcional, né agora eu vou levar no micro-ondas pessoal, eu peço a vocês pra que fica ligadinho aqui no canal que sempre eu tô mostrando receitinhas assim pra vocês fazer está dando certo pra mim e estou compartilhando com vocês olha que bolinho gostoso que fica eu vou partir aqui pra vocês verem espero que vocês gostem da receita que vocês compartilham pra ajudar aqui o canal entra na descrição desse vídeo que tem o canal da minha filha lá, Glória Vanessa ela faz resenhas de vários tipos de produtos de cabelo ela dá dicas pra você cuidar do seu cabelo ela faz vlogs, ela faz divocional ela mostra obras é bem legal o canal dela, pessoal entram lá e conferem tá? e tem meu Insta, tem meu Tipteco espero que vocês gostem se inscreva no canal pra não perder mais nenhum vídeo que sempre estou postando essas receitinhas bacanas aí pra vocês quero agradecer de coração quem ficou comigo até aqui fique com Deus e eu fui!